Numa fase tão crítica da nossa vida económica, a cultura tende normalmente a sofrer os piores e, neste caso, o Indy tem sido uma ilha no meio deste pântano, que assim poderá chamar-se. Não tive apoio, nem sequer concorri. Eu trabalho com uma produtora que é a Take It Easy e, no caso do Imaculado, foi uma co-produção Take It Easy Indivíduos, que são duas produtoras que têm algum trabalho, e bastante, aliás, um volume de trabalho muito grande em publicidade e em outras áreas, que lhes permite ter algum dinheiro para produzir curtas-metragens. Eu também sou produtor dessas curtas-metragens, também me enterro bastante nessas produções. Curiosamente, eu que ia apostar no digital, achámos que há tantas câmaras a ser utilizadas hoje em dia, nomeadamente na publicidade, que as câmaras de película estavam paradas, então foi muito mais fácil fazermos em película, mas obviamente tínhamos que gastar algum em película e depois mais tempo de montagem, o que for. Portanto, eu agora tenho que recuperar para voltar à próxima e enterrar-me mais um bocadinho. Por exemplo, o Ulrich Seidel, eu conheço muito bem o Import-Export, mas vou poder ver aqui a trilogia, espero eu poder ver a trilogia mais uma vez, mas ou seja, dá-te a conhecer obras de irrealizadores e autores que, por vezes, é muito difícil tu arranjares, inclusive ou importares os DVDs, é muito complicado. Portanto, o Indy é mesmo um portal para coisas boas. Um facto é que o Indy este ano tem uma programação que nós nunca pensaríamos que num ano de crise fosse possível, ainda agora estive a ouvir e fico espantado com a quantidade de filmes, a qualidade e toda a própria programação e a estrutura do festival, todos os acontecimentos extra à projeção de filmes. E é realmente contribuirmos para uma identidade cultural e apostando em autores portugueses, em cinema de autor e ir buscando o melhor que se faz do cinema internacional. Acho que estão de parabéns e para nós, para mim, é mesmo muito importante existir este spot privilegiado.